O que é isso? O Snap Lee, posicionado para o passe, olha para a esquerda, tem tempo, a pressão está chegando, vai resolver ele mesmo! Consegue o first down! O Snap Lee, posicionado para o passe, vai para a direita, faz o passe curto com o Ferrari, consegue enganar a defesa, vai avançando, é colocado para fora, próximo ali da linha de 20. O Snap Lee, olha para a esquerda, tem tempo, a pressão agora está chegando, ele salta o passe, é passe completo com o Camara! O Snap Lee, olha para a esquerda, tem tempo, o Snap Lee é bom, vem o chute, e o chute está lá dentro, ponto extra confirmado, 7 a 0 para a equipe do Corinthians Steam Rollers. O Snap Lee, o Snap Lee, posicionado para o passe, faz o passe curto, é passe completo com o passe, já tem a primeira descida, é derrubado ali pelo Assis. O Snap Lee, entrega para o jogo terrestre de novo com o Henrique, vai avançando, camisa 34, tem ótimos bloqueios, quebra o teco, conta com mais um bloqueador, é derrubado na linha de 41 jardas. Veio o Snap Lee, entrega para o jogo terrestre de novo com o Henrique, busca lateral, vai avançando, já tem a primeira descida, é derrubado! Veio o Snap Lee, posicionado para o passe, tem tempo, faz o passe pelo meio, é passe completo com o Marco Aurélio! Foi, dá um para a equipe de São Bernardo! Veio o Snap Lee, entrega para o jogo o corrido com o Noé, vai achando espaço, o camisa 2, quebra o primeiro teco, o segundo, vai girando para lá e para cá, consegue o first down! Veio o Snap Lee, posicionado para o passe, a pressão está chegando! Engolido pelo Apolo! É quarta, veio o Snap Lee, posicionado para o passe, a pressão está chegando de novo, vai tentar resolver ali mesmo, a bola está viva, recuperada pela equipe do Corinthians! Veio o Snap Lee, olha para a esquerda de novo, faz o passe, é passe completo! Consegue a primeira descida! Descida de São Bernardo, agora num couro de vamos defesa, o ataque do Corinthians tentando o avanço! Lee, posicionado para o passe, a pressão está chegando em cima do camisa 13, vamos ver o que vai tentar fazer, solta o passe! É passe completo! Veio o Snap Lee, posicionado para o passe, olha para a esquerda, e intercepta essa para a equipe de São Bernardo, que vai ser retornada! Para o... São Bernardo Vendes! Talis Guibor! Veio o Snap, o Snap é bom, vem o chute do Marino, e está lá dentro, estamos empatados! Veio o Snap Lee, entrega para o jogo corrido com o Ferrari de novo, agora chega bem, a defesa de São Bernardo não tem avanço, é terceira descida para cinco jardas para o ataque do Corinthians! De novo ali sozinho no backfield, vem o Snap para o camisa 13, olha para a esquerda, ameaça o passe curto, faz o passe longo, e interceptado pelo Guibor de novo! Segunda para cinco jardas, vem o Snap, Cauê, posicionado para o passe, é passe curto, é passe completo, mas é prontamente derrubado ali o jogador da equipe de São Bernardo! De quarenta jardas para o camisa 68, para tentar virar o jogo! Vem o Snap, o Snap é bom, vem o chute do Marino, é bloqueado! Bloqueado pela equipe do Corinthians! Vem o Snap Lee, entrega para o jogo terrestre com o Ferrari, parado! Pela equipe de São Bernardo, chegou muito bem ali a marcação! Vem o Snap Lee, a bola está viva! Aguardando a confirmação da arbitragem, bola da equipe de São Bernardo! Vem o Snap para o camisão, entrega para o jogo corrido com o Noé, busca a lateral, escapa do primeiro teco, vai avançando o Noé, passa por mais um! Ainda está de pé, colocado para fora! Vem o Snap, o Snap não é muito bom, o Marino é bloqueado de novo! A equipe do Corinthians recupera a bola, vai tentar o retorno, está valendo isso tudo! Vai retornando a equipe do Corinthians, vai retornando, passa da linha de trinta, de vinte e de dez! Arbitragem está paralisando a jogada lá atrás! Tentando forçar a parada ali, entrega para o jogo terrestre com o Ferrari, busca a lateral, camisa seis, chega muito bem! A defesa, para forçar a parada, tem o ganho! Vem o Snap Lee, posicionado para o passe, tem tempo, a pressão está chegando! Sacada, a bola está viva! Vamos aguardar o posicionamento da arbitragem, vê quem ficou com ela! Vão várias flags ali, depois da jogada! Segundos para o final do terceiro quarto! Vem o Snap, Beto! Entrega para o jogo corrido com o Bolívia, chega muito bem! A defesa da equipe, dois team rollers, dois jogadores ali na bola! Vem o Snap, o Snap agora é bom para o chute do Marino! E está lá dentro! Vem o Snap, o Snap não é bom, a bola fica com o Emerson, tenta escapar da marcação, ele é derrubado! Vem o Snap, Cauê! Entrega para o jogo terrestre com o Damásio, vai tentando achar espaços pelo meio, chega bem agora! A marcação da equipe do Corinthians, vem o Snap, Cauê! Entrega para o jogo terrestre com o Noé, vai achando espaços pelo meio, vai avançando camisa, dois! Teste, não! São Bernardo Aventes! Noé, camisa número dois! Vem o Snap, o Snap é bom, vem o chute do Marino! E não é bom, não consegue a conversão! Vem o Snap ali, posicionado para o passe, ameaça o passe curto e interceptação! Interceptado! Vem o Snap, Cauê! Entrega para o jogo terrestre com o Marco, vai buscando a lateral, escapa para o Marino! Copa do primeiro tackle do segundo, ainda está de pé o camisa 28, passa da linha de 30, ele é derrubado pelo Jesus! Vem o Snap, Cauê! Posicionado para o passe, olha para a esquerda, é passe completo, não! Passe incompleto! Turnover on downs! Primeira para 10, as duas torcidas fazendo sua festa, seu barulho! Vem o Snap ali, entrega para o jogo terrestre com o Ferrari! Faz a jogada ali com o Camara, busca a lateral, camisa 1, escapa de dois marcadores, do terceiro é colocado para fora! Principal do Steam Holders, vem o Snap ali, olha para a esquerda, faz o passe longo, é passe completo com o Sanka! Vem o Snap ali, se move para a direita, tem tempo, vai buscando opções, a marcação está chegando, ele solta o passe e interceptado mais uma vez! O Bruno não fica com a bola, volta para o meio do campo, vai buscando a outra lateral, já tem flag na jogada, ele é derrubado na linha de 33! Vem o Snap, Cauê, entrega para o jogo corrido com o Marco de novo, tenta buscar a lateral, escapa do teco do Beyblade, não escapa do segundo, ele é derrubado na linha de 17! A defesa do Corinthians precisa da parada, vem o Snap, Cauê, entrega para o jogo terrestre com o Noé, vai avançando! Primeira descida para a equipe de São Bernardo! Vem o Snap, Cauê, entrega para o jogo corrido com o Marco de novo, tem muito espaço, vai avançando, camisa de 28, passa da linha de 20, da linha de 21, vai avançando, ele é derrubado! Próximo da linha de 30, vem o Snap, Cauê, entrega agora para o Noé, chega a marcação, ele vai avançando, primeira descida! São Bernardo, vem o Snap, entrega para o jogo corrido, parado, pela defesa da equipe do Corinthians, o relógio não para mais, final de jogo em São Bernardo do Campo! Vitória da equipe do São Bernardo, o Vendes! Vitória da equipe do São Bernardo, o Vendes!